Olá, meus amores, como vocês? Espero que muito bem o vídeo de hoje de dois produtos antenados, premiadíssimos, porém, cifradíssimos também, tá? Mas eu não tenho como não fazer resenhas de produtos mais caros. Tenha seguidoras mais abonadas, então vamos lá, né? Vamos curtir isso de fio a pavio, como eu digo a vocês. Essa linha, eu trouxe dois pra vocês, tá? A Belle Royale de Guerlain, aqui, tá? Ele trouxe aqui, as caixinhas estavam aqui embaixo, deixei. Já estou usando os produtos há um mês, mas deixei as caixinhas pra que vocês vejam o luxinho, o luxinho gostoso que é tudo isso, tá? Então, em vocês abrindo ambas, já tenho até o QR Code delas, não sei se vocês enxergam, pra vocês verem que o produto é originelle. Vamos falar em francês com isso? Não, claro que não. Aí, vem na caixinha as espatulazinhas todas com Guerlain gravadinho. Eu não tirei, deixei pra vocês, porque eu tenho as minhas próprias espátulas lá em cima. Então, vamos lá. Estou há um mês com elas. São produtos premiados mundialmente. Vocês vão te convir que vem de laboratórios Guerlain. É uma situação já diferenciada, é francesa, é de Antônio, de bastante tempo atrás. Não que não tenhamos ótimos laboratórios por aqui, nos Estados Unidos e tal, mas o francês sempre primou, né? Pois bem, é da abelha. E vou explicar uma coisa pra vocês. A Guerlain, ela tem uma ilha que chama-se, vou até ler, que é francesa aqui comigo, gente. O Essam, o Essam, tá? Que é uma biosfera, uma esfera de vida protegida pela Unesco. E nesse lugar, eles criam as famosas abelhas negras. Então, aqui, ó, isso daqui é formulado pela tecnologia de Black Bees, abelhas negras. E elas são, conforme eu estava estudando pra vocês, e não no site da Guerlain, porque eles iam colocar pra eles, não. São as abelhas mães da beleza. São as melhores abelhas produtoras do melhor mel pra nossa beleza. Que nós sabemos que é um dos grandes aliados da longevidade. Não só interna, como externa, vindo de Cleópatra, tá? Usando e tomando. Pois bem, e também a abelha real deles. Ela produzida, ela é... não é produzida, gente? É, as abelhas produzem em menor escala. Pra alimentar uma abelha comum a se tornar uma abelha rainha, tá? Então, o princípio ativo, ativíssimo, é um reduto abençoado, protegido pelo Unesco, tá? Que tá aqui nesses dois produtos. Mas vamos lá. O que a Guerlain traz pra nós? Ah, eu copio tudo, eu quero... faço seta pra tudo pra vocês. Vamos lá, gente. E todos são testados em vitro, tá? Não em vivo, não tem animaizinho envolvido nisso aí, não. Então, as abelhas são protegidas, são bem cuidadas e são as negras, as mais altivas e que mais trarão benefício pra nossa pele. Juntando-se tudo isso aos laboratórios Guerlain, antiquíssimos, tá? Então, o creme diurno, este daqui, ó... Este daqui... Ele combina a tecnologia Black Bee Repair das abelhas, do mel e da hidráulia real das abelhas, protegidíssimas, tá? Pelo Unesco. E o nosso sacrosanto derivado da vitamina C, que é altamente antioxidante. Ou seja, juntou o antioxidante da abelha real, do mel à vitamina C, pra ser usado durante o dia. Promete o que, Camila? O que a empresa te prometeu? A empresa prometeu luminosidade, antioxidante pra... Vocês sabem como é que os radicais livres atuam, né? Eles oxidam as nossas células. Então, prometem isso. Prometem um turgor. Ameniza as nossas fugas. Gostei demais do que tá prometendo. Aliada toda alta tecnologia. Pois bem. Aí eu já falei do mel de Ossam pra vocês, da Reserva, porque eu achei tudo maravilhoso. E ainda tem muitos aminoácidos e antioxidantes na geléia real e no mel. Duplamente antioxidante. Bom, perfeito. Aí nós vamos vir pro noturno. Que é esse escurinho aqui. A Belle Royale Crenouille. Esse daqui, tá? Ele combina a tecnologia Black Bee, da abelha negra, em sinergia com a vitamina E, também totalmente antioxidante. Vitamina C pro dia, vitamina E pra noite. Vitamina hidrossolúvel pro dia, vitamina lipossolúvel pra noite. Perfeito. Sinergia perfeita e completa. Então, é isso que a empresa promove. O que ela fala? Serão dois antioxidantes, darão turgor, luminosidade e repararão as nossas rugas. Eles não dizem eliminarão. Jamais. Repararão. Camila, como é que foi quando você usa pra textura inicialmente do dia, tá? Então, ele é de vidro, minúsculo, claro. Tem que mostrar tudo. Aí você, obviamente, miga sua louca, você usa uma nesga do produto. Porque realmente rente, tá? Então, ele é mais gelatinosinho. Então, você usa... Eu abandonei por um mês a vitamina C. Porque aqui tem a vitamina C na diurna. A vitamina hidrossolúvel, altamente antioxidante. Juntamente com a abelhinha preta, tá? Que eu tô acreditando na biosfera dela. Eu tô acreditando pelo Nesco. E aí, você aplica. Você fica sequinha. Porque ela é mais gelatinosa, tá? Perfume de Guerlain. Desculpa. Perfume de Guerlain. Ai, a gente testa chorando, amores. Assim. Maravilhoso. Ok? Vamos para noite. A textura para que vocês vejam. A bebe réel crème nuit. Bico vai acabar dando rugas nos nossos lábios. Esta já é mais acetinada. Acetinada. E sabe o que eu gostei? É que dá. Quando eu digo para vocês que os produtos modernos são serums. Que vão até onde devem ir. Mas o acabamento da pele, para uma pele mais envelhecida ou com mais sinais, deixa desejáveis. Que é um unto maior. Pois bem. Esse é um unto francês. Sim. Ele dá um unto sem ficar oleoso. É maravilhoso de usar depois de uma limpeza apenas ele. É claro que eu estou pulando uma que eu encomendei para trazer para vocês. Que é um óleo em água deles. Que precisa ser passado antes de ambos os processos. Dia e noite. Tá? Na realidade, ele não chegou por culpa da alfândega. Beijo alfândega. Eu amo você. Pois bem. Está aqui. Mas eu já tenho muitos pedidos da Guerlain. Uma plateia grande para saber. Então, você vai dormir confortável. E ele tem todo o poder da abelhinha negra. Todo o poder da biosfera, né? Da esfera de vida protegida. E ainda a vitamina E. Que é uma vitamina antioxidante lipossolúvel. Maravilha. Ambas as mãos em perfeito estado, gente. Perfeito. Gostou, Camila? Não tem como não gostar. Existe no site deles uma estatística de mulheres que usaram. Não vou trazer para vocês, porque isso é muito chato. Mas, e o que você sentiu, Camila? Pois bem, gente. Eu senti uma pele extremamente hidratada durante o dia. Claro que colocava produtor solar depois, que é super sequinho. Mas ela continuava hidratada. Senti à noite também aquele veludo de uma pele com muito rico, digamos assim. Que você não está engordurada. Mas você não vai para a cama deixando a desejar, porque seus produtinhos anteriores eram muito aquosos. Será que vocês me entendem, gente? Eu acho que sim. Pois bem, é perfeita. Mas também eu acredito que é muito perfeita essa situação toda de um super laboratório antenado, premiado com o Guerlain. Ele não compra a vitamina C em boiões, a vitamina E em boiões. Ele fabrica a sua própria para ele conjugar com o quê? Com aquele núcleo fechado de riqueza que ele fez no país, na França, naquela ilha, né? Que eu contei para vocês. Preservada pela Unesco, não é, gente? De biovida para as abelhinhas. Então, tudo age em conluio para que seja uma sinergia perfeita. Eu amei. Rugas, eu não tenho tantas. Não tenho tantas. Então, não deu para ver sobre rugas. Mas, então, vocês vão te convir que eu usei um tratamento profilático. Ótimo também, não é? A gente entrega o globo ocular para ficar sem ruga ao redor do globo ocular. Digamos que seja assim. Mas, minhas amigas que me pediram, eu não estou tripudiando de vocês jamais. Tem muitas que pedem muitas coisas e eu trarei sim para vocês, tá? Eu amei, gente, nível hard, porque não tem como não amar os produtos, gente do céu, de Guerlain. Não tem. Os perfumes eu gostava. Eu não sabia dessa riqueza toda e dessa proficuidade em cuidados com os princípios ativos para usar nos produtos. Claro que, quero que vocês ouçam o solto final. Antes disso, dê um like para o vídeo para mim, para eu conseguir mandá-lo para mais lugares, tá? Prestem atenção. Não é só o que se passa sobre a pele, como eu falo e reitero para vocês sublinho. É o que se ingere também, para você ter antioxidante sobre a sua pele, sob a sua pele, tá? O seu modo de vivente garantirá que o seu futuro seja um pouquinho menos enrugado. Mas não que isso será o elixir da longa vida, tá? Eu trouxe a resenha, meninas que me pediram, isso aqui é luxo, poder e sedução e gritaria na pracinha. Eu amei em nível hard, claro. E eu amo todos os produtos feitos com mel, porque eu sei que o mel é um dos alimentos mais ricos do mundo, desde Cleópatra, Nefertiti. Então, gente, tem um produto que eu queria testar demais, mas não vem para o Brasil. Quem souber, quem quiser aí comprar e mandar-me, claro que vou ressarcir-los, chama Guizou. E só vende na Inglaterra e Estados Unidos. Tô louca para provar e não consigo. Não é resenha, vocês me pediram. Sou eu para comigo mesma, tá? E é isso aí, meus amores. Guerlain feita, marca de pedigree. Amei fazê-la. Tem outras caras que quero trazer, porque vocês me pedem, vocês têm espaço nesse canal sim, tá? As mais abonadas, claro que tem. Tá bom, meus amores? Um forte abraço, fim todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!